Fala galera e aí tudo legal tudo jóia tudo bem com vocês eu quero mostrar uma coisa que é surpreendente aqui eu fiquei surpreso pessoal nós conseguimos cortar aqui ó com essa bichona aqui um pé de 16 milímetros o que não acredito ah não acredita então vou mostrar pra vocês vamos mostrar pra vocês mais depois da vinheta nessa obra aqui desde o início aqui desde a fundação nós 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 estamos utilizando esse cortador aqui de vergalhão tá a gente dificilmente raramente a gente usa aqui tá um serra mármore pra cortar qualquer outro tipo de ferramenta aí ela usa pouco pouca energia aqui tá bom é a gente dá preferência por utilizar esse cortador de vergalhão até mesmo porque não faz barulho ele é muito silencioso preciso ter um corte preciso e é muito prático de utilizar esse daqui tá e foi um bom investimento mas agora a gente viu mesmo dinheiro ser né realmente como é que eu posso dizer bem aplicado obrigado aí bem aplicado porque nós vimos que ele corta realmente o ferro de 16 milímetros tá aí eu vou mostrar aqui pra vocês ó aqui ó o que que nós já cortamos aqui a gente corta bastante isso aqui ó tá é o ferro de de 6 né esse que é o ferro aliás que é o ferro de 5 milímetros a gente coloca em torno de 6 aqui dentro aqui e corta vários né de uma vez só tá é muito fácil ferro 3 8 o ferro 8 milímetros tá a gente costuma colocar duas barrinhas de ferro aqui dentro e corta numa lapada só corte rápido e também esse ferro aqui ó que é o ferro mais grosso que é o ferro 3 8 a gente coloca uma barra de ferro aqui dentro e corta tranquilamente tem vários cortes aqui ó mas o de 16 a gente nunca tinha cortado aqui inclusive inclusive eu trouxe aqui uma serra mármore né para poder cortar ele porque eu duvidei também que ele cortaria esse de 16, mas confere comigo aqui, vamos cortar essa bichona aqui agora? Bora! Agora, vamos lá! Pessoal, veja só, tá quase cortando ali, ó. Vou dar um último uma última puxada aqui e vocês vão ver que vai torar no meio, ó. Filmei, Lu, ó. Ó, pessoal, vou abrir aqui. Cortou! Vocês ouviram algum barulho aí do corte? Praticamente não, né? É isso. Mostramos aqui, ó. Corte de uma barra de 16 milímetros. É uma boa ferramenta pra você investir. Esse daqui não custa caro, pelo menos na época que a gente comprou. Lembra, Lu, o valor? Não, né? São 200 reais que é um número de reais. Só uns 200 reais aí, mais ou menos. Mais ou menos isso, tá? Nós compramos aí pelo mercado livre. Muita coisa e a gente compra aí pela internet. Tá show, viu, pessoal? Eu, das ferramentas que eu tenho aqui, é uma das minhas preferidas aqui porque ela agiliza muito aqui o nosso serviço. Não faz barulho, não fica incomodando os vizinhos. É muito chato fazendo muito barulho, né? Então, essa aqui ela é silenciosa. Já vou aproveitar aqui e já mostrar pra vocês aqui, ó, o que a gente tem feito aqui com a ferragem, né? Essa ferragem que eu tô mostrando pra vocês aqui. Vou mostrar rapidamente aqui, ó. Olha só, nós já começamos a armar aqui, tá? Toda a parte do ligamento, essa lateral aqui. É isso daí. Mas é só pra dar um gostinho, porque eu vou mostrar mais detalhamento aqui dessa ferragem aqui nos próximos vídeos. E você vai ficar surpreso com o que a gente vai fazer aqui com essa barra, tá? Com esse vergalhão aqui de 16mm. Acompanha aí nos próximos vídeos. Não esqueça, não esqueça de curtir, tá, pessoal? Dê uma moralzinha aí pra gente, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir aqui embaixo, deixa o seu gostei. Deixa aí nos comentários Ares, o que que você achou desse cortador aqui de vergalhão? Você acha que é útil? Acha que não? É melhor uma ferramenta elétrica? Ficou surpreso assim como eu? Você tem uma ferramenta dessa aí, né, na sua obra, tá bom? Se não é inscrito, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal e ative aquele sininho das notificações para que assim que a gente postar um vídeo novo, né, o YouTube ele possa entregar isso daí pra você, tá bom? Vai acompanhando aí os nossos vídeos. Alguma observação, Lu? A Lu tá mandando um abraço aí pra vocês, tá, para os novos inscritos. Pessoal, abraço aí, obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Valeu!